Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício que originou este espaço. Pois não, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Velocino Es. O vereador que é presente subscreve, observadas as normas regimentais, vem por meio do presente documento solicitar o espaço do Acordo de Lideranças para a SCAM, Associação Caxiense de Atenção ao Idoso, na sessão ordinária do dia 24 de novembro do corrente ano. A entidade será representada pela senhora Elisabeth Ercília Padilha, presidente da SCAM, que divulgará o trabalho realizado por eles, bem como os serviços prestados para a comunidade caxiense. Em anexo, o formulário assinado pela maioria dos líderes de bancadas desta casa, atenciosamente José Pascoal D'Ambros, líder da bancada do PSB. Peço ao colega Camiles, que acredito que é o mais jovem da casa, aqui que conduz a representante até a tribuna. Deixa eu te botar o nosso botão. É? É, porque eu sou muito grande. Eu também. O tempo está aqui para te acompanhar, né? Tá bom. Bom dia. Meus cumprimentos à mesa diretiva. Nós ficamos de colocar um vídeo. Já vai abrir? Então tá. Vai abrir, então tá. Gostaria de cumprimentar em especial o meu amigo e vereador, o seu Camiles, né? Não estou muito acostumada a vir aqui, vim apenas uma vez para falar da causa animal. Meu nome é Elisabeth Padilha, eu sou a presidente da SCAM. A SCAM é uma associação que atende a 98 famílias, né? Eu nunca digo que é só os idosos, porque a gente atende a família também, atende ao animal que tem na residência da família. A SCAM é uma entidade que foi fundada em 1938. Se não for a mais antiga, é uma das mais antigas de Caxias do Sul. Nós estamos localizados na Rua Pinheiro Machado, 2442, São Pelegrino. Convido a todos que vão lá e conheçam a entidade. O vereador D'Ambros conhece, já desenvolveu um trabalho lá, muito bom, né? Hoje a gente conta também com a contribuição do vereador Camiles e gostaria que os demais também fossem lá para verificar o nosso trabalho, para nos apoiarem com todas essas famílias. São 98 famílias que a gente atende, em especial o idoso, através da nossa parceria que nós temos com a FAS. Todos os colaboradores, que somos cinco apenas lá, são remunerados pela FAS, certo? Todas as demais despesas vêm sendo custeadas, ou pela direção, ou por doações, ou ainda um brechó que nós temos lá na nossa sede, certo? O que a SCAM faz, além do atendimento de entregar cestas básicas fornecidas pelo Banco dos Alimentos? Nós temos várias atividades, todas as tardes nós temos atividades para eles. A parte de manhã a gente faz o trabalho administrativo e na parte da tarde a gente faz o atendimento, seja assistencial, seja artesanal, seja de ginástica, seja de dança. Nós temos muitas atividades, tivemos um prejuízo grande com o arrombamento que a gente teve lá, então o que gerou uma dificuldade financeira maior ainda para a entidade durante a pandemia, então prejudicou bastante a nossa entidade. Mas estamos conseguindo desenvolver um trabalho bom, que eu considero bom. Melhoramos a questão da alimentação, melhoramos as atividades, aumentamos a quantidade de atividades, aumentamos a quantidade de eventos para que eles participem, que eles vão até as comunidades, não só no bairro deles, mas em outros bairros também. Agora no mês de outubro nós fizemos uma atividade de 22 dias, sendo todos os dias tivemos atividades especiais. Levamos diversas palestras, diversas rodas de conversa para ouvir a necessidade deles. Tivemos um evento lá no Bom Pastor, um dia inteiro, onde eles interagiram com crianças, adolescentes e animais. Nosso evento no Bom Pastor foi muito especial, já é o terceiro ano que eu faço lá esse evento, reunindo idosos, crianças, adolescentes e animais, no intuito de educar, no intuito de educar a sociedade, para que a gente consiga interagir de forma, como eu vou dizer para vocês, de forma que fique igualitário para todos, que todos se respeitem. Nós tivemos muitas dificuldades na fase da pandemia, mas agora está se estabelecendo o serviço sem muitas dificuldades. A nossa maior dificuldade realmente são doações, são associados. Convido também vocês para que vão lá e se associem à entidade. A entidade está de portas abertas para que todos vão lá conhecer, conhecer as famílias. Além dos 98 famílias que a gente atende, nós temos mais em torno de 20, 25 famílias que são extra parceria com a FAS, que a gente está auxiliando. O que mais que eu posso informar para vocês? Nós tivemos um evento de um almoço drive-thru, nós tivemos um evento da pizza do bem, que foi divulgada, que foi apoiada pela Ordem dos Advogados. Lá, os nossos idosos têm muitas dificuldades, principalmente na questão da medicação, na parte financeira. Isso nós tivemos uma parceria com o PROCON, estive conversando com o presidente agora, com o diretor lá do PROCON, que também está nos orientando, está orientando as famílias nesse sentido. Enfim, eu queria dizer para vocês que precisamos do auxílio do Legislativo para nos auxiliar com os idosos, com essas famílias, e que eu gostaria muito que vocês fossem até a SCAM para conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido lá. Para registro de presença, vereador Rafael Bueno. Presente. Presente, vereador Rafael. Fiusa está em representação. Passemos ao espaço do grande expediente. Primeiro vereador escrito, vereador, o próprio Rafael Bueno. Com a palavra...